A Tiny Life Bank Fuma na praia de Begona E Tiny Life Bank Que horror Vamos lá na praia Vamos segurar aqui esse rá água O DJT é a Tiny Life Bank O DJT é a Tiny Life Bank Também Eu sou Tiny Life Bank Também Uma na praia Uma Tiny Life Bank O DJT é a Tiny Life Bank Também Vambora Criança Tá quase olha pra casa Olha o que você fez Olha Que coisa mais feia U dou Vá 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 Tchau.